Toca pra diante, Indiada Buena! Toca pra diante, Indiada Buena! Porque está começando mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV. E hoje, pra encerrar essa edição desse programa, nós vamos falar sobre os indígenas e, precisamente, sobre o nosso grande astro gaúcho, Cepé Tcharaju. Então, vamos falar um pouquinho da história do Cepé. De onde veio o Cepé Tcharaju? O Cepé Tcharaju não foi aquele guarani criado dos sete povos. Ele não é daquela formação guaranítica ali. Ele veio de outra tribo que foi dizimada pelos soldados luso-espanhóis. Então, ele ficou órfão e foi adotado por uma tribo de São Miguel, São Miguel das Missões. E o nome dele é um caso à parte, porque ele se diferenciava em tudo. Em Guarani, o nome dele, como eu já disse no programa anterior, era Guardião de Cabelo Amarelo. Por quê? Colocaram esse nome no Cepé, justamente porque ele tinha o cabelo diferente dos demais guaranis. O Guarani tinha o cabelo, ou tem, bem preto. O Cepé tinha o cabelo acastanhado. Então, eles colocaram o nome Guardião de Cabelo Amarelo no Cepé Tcharaju. E aí, de onde veio o nome dele, em Guarani, que é Djekupé Tcharaju. E aí, a Portuguesado veio até chegar no Cepé Tcharaju. Quando a gente fala em orgulho do gaúcho, dizer eu sou gaúcho, eu sou dessa terra. Eu mesmo, Vinícius, sou Kleber. Eu carrego esse sentimento por esse tipo de pessoas, como era o Cepé Tcharaju. Que, na verdade, estava ali com o seu povo, para defender o seu povo. E não deixou que ninguém avançasse no que era nosso. Foi onde ele deu aquele grito do sapucai, que a grusada gaúchada gosta de gritar, aquele... Essa terra tem dono! E daí em diante, isso ficou na nossa história, marcou na nossa história. É um registro que vai ficar na história do Rio Grande do Sul. E eu trouxe até, para ilustrar aqui, para quem não sabe, ou sabe muito a pouco, e quer se aprofundar um pouco mais, eu trouxe uma literatura aqui, que é bem sintetizada, bem resumida. Isso aqui, acho que em qualquer livraria, é bem resumida a história do Cepé Tcharaju, que diz Cepé Tcharaju e a Guerra Guaranítica. Aqui fala um pouco da história dele, para quem queira se aprofundar um pouco mais no tema. Está aí, né, gente? Para quem quiser conhecer a história, a nossa história, como ela é realmente, da onde que parte, tem esse material aí, o qual o Kleber falou, e eu indico. Isso é muito legal. Estamos aqui, direto de Santo Ângelo, na réplica da Catedral Missioneira. Aqui onde tem também uma réplica de Cepé Tcharaju. Aqui é uma estrutura, uma engenharia jesuítica. E estamos aí com o Kleber para falar mais um pouco disso aí. O que tu achou, Kleber, desse passeio, dessa viagem, com tudo isso aí que a gente descobriu historicamente? É, isso aí é uma coisa que vai ficar na memória da gente, né, Vinícius? E até para quem tem vontade e quiser conhecer, tanto São Miguel quanto Santo Ângelo, que venha porque é uma viagem inesquecível que fica na memória da gente. E ao fundo aí vocês podem ver aí a réplica em ouro e fio da Catedral de São Miguel lá, que ia ficar nessa arquitetura aí, né, fizeram a réplica aqui em Santo Ângelo. Então, quem puder ter a oportunidade de vir visitar, vale a pena. Para encerrar a nossa última edição do programa Sem Alombrado, eu e o Kleber, a gente veio visitar aqui em São Miguel das Missões, a ruína das missões, a Catedral, a antiga Catedral Jesuíta, para encerrar o nosso programa Sem Alombrado sobre esse baita assunto, sobre o índio Cepete Arajú e sobre o jesuíta. É isso aí, Vinícius. E quem tiver a oportunidade de conhecer aqui a Catedral de São Miguel, venha que não vai se arrepender. Um abraço a todos. Um forte abraço e até o próximo programa Sem Alombrado. Toca pra adiante, India da Buena!